Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a gente cresce ouvindo que a laranja faz bem para a saúde, mas a gente está sempre relacionando apenas a gripe. Mas existem outros fatores com relação à saúde que podem te ajudar se você consumir pelo menos uma laranja todos os dias. Primeiro que vai melhorar o funcionamento do seu sistema digestivo. A laranja é uma fruta muito rica em fibras, como, por exemplo, a pectina, celulose, entre outras, que auxiliam na digestão e ajudam o intestino a funcionar melhor, aumentando a formação do bolo fecal e também acelerando o trânsito intestinal, sendo bastante útil para combater a prisão de ventre, pois existem várias pessoas que sofrem com esse problema. Também pode proteger o seu corpo contra doenças cardiovasculares. As fibras presentes na laranja, principalmente a pectina, ajudam na redução do colesterol ruim e também na redução dos triglicerídeos, que são responsáveis por formar as famosas placas de gordura nas artérias. Elas diminuem a absorção de gorduras provenientes do alimento, o que ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, principalmente infarto, insuficiência cardíaca e até mesmo derrame cerebral. Olha que importante, gente! Também pode ajudar você a controlar sua pressão arterial, o que não significa que se você é hipertenso e está tomando medicação, deva abandonar as suas medicações, nada disso. Tente adicionar uma laranja ao dia apenas para agregar ao seu tratamento e assim você ter ainda um melhor resultado. Também pode ajudar quem tem problemas com diabetes, já que ajuda a controlar a glicemia no corpo. A laranja, como já falamos, é rica em fibras e nas suas composições ajudam a reduzir a absorção de açúcar dos alimentos pelo intestino e também a controlar os níveis de glicemia, podendo ser um importante aliado no tratamento da diabetes, desde que seja consumido de acordo com a sua nutricionista. Não adianta aí querer também comer 10 laranjas por dia e dessa forma sobrecarregar o seu corpo. Uma por dia vai te ajudar com certeza. Fortalece o sistema imunológico e essa é a mais conhecida de todas, já que possui vitamina C e ajuda a manter o nosso corpo mais resistente. E falando em vitamina C, ela também ajuda a retardar o envelhecimento, sendo uma excelente dica para os homens e mulheres vaidosos aqui de plantão. Por ser rica em beta-caroteno, vitamina A e vitamina C, que são antioxidantes anti-inflamatórios, a laranja ajuda a combater os radicais livres que causam envelhecimento, como também as rugas. Além disso, a vitamina C estimula a produção de colágeno, diminuindo a flacidez da sua pele. Vou ficando por aqui, compartilha e até o próximo vídeo!